Pecuarista investe em bem-estar animal, entre outras práticas ambientais para reduzir o estresse do gato e de corte produzir carne nobre. Estamos falando de um spa bovino em Andeara, no interior de São Paulo, onde os bois são criados à base de sombra, água fresca e até música clássica. O spa bovino fica em Andeara, município a 508 quilômetros da capital paulista. No confinamento, nada convencional, o gado de corte da raça Angus e Baguio estão tratados com muitos mimos pelo pecuarista Antônio Ricardo Seques. O tratamento é principalmente o conforto, a subjetividade deles. A gente mantém um tratamento assim, onde dá total saciedade dele, aquilo que ele precisa na objetividade, que é uma boa comida, uma boa água, uma boa sombra. Então, eles desfrutam desse conforto objetivo. O que a gente oferece para eles a mais? É o conforto, a subjetividade. Eu quero que ele vive bem nos sentidos, para que eles possam morrer nos sentidos. Ricardo, você estava falando aqui, você se emocionou, é porque esse daqui está próximo de ir para o abate. Você falou que o dia que ele for para o abate, você vai acompanhá-lo, é isso? Sim, é. Porque, na verdade, é o seguinte, eu conheço o jeito dele, eu sei como ele é. E, evidentemente, ele tem a confiança da minha presença do lado dele, você entendeu? Então, eu acredito que, no dia da minha morte, se eu tiver a confiança de alguém ao meu lado, eu acredito que eu morro mais tranquilo. Os animais são tão tranquilos que, mesmo com a nossa presença, eles continuam dóceis. De acordo com o Ricardo, qualquer raça pode ser assim. A diferença está no trato. Pois aqui, além de viverem na sombra, eles recebem água fresquinha e cristalina, tem música, ambiente, alimentação balanceada e muito cuidado. E, segundo o Ricardo, os animais têm uma característica especial. Sim, tal qual nós, eles são o que comem, a maneira com que eles vivem. E como vivem bem. É tanta interação entre o pecuarista e os animais que, a todo momento, durante a entrevista, eles pediam e retribuíam o carinho recebido. O manejo, denominado nada nas mãos, é outro conceito utilizado por Ricardo, além de monitorar a alimentação, saúde e o comportamento dos bois. O primeiro confinamento que nós fizemos aqui foi em 1988. E a gente vem num processo de melhoramento isso. E quando você vai melhorar, como é que eu melhoro a carne se eu não melhorar a vida dele? O período de engorda para este tipo de raça de composição genética 50% vaguio, 25% angus e 25% nelore, chega até 40 meses. Para chegar neste porte, segundo o Ricardo, o investimento para cada animal aproxima 12 mil reais. O resultado? Conquista de certificação internacional, por atender requisitos sustentáveis e cortes nobres, que fazem sucesso na capital, onde um quilo de contrafilé pode chegar a 400 reais. Eu arrisco a dizer que o acém dele, que é um do dianteiro, é melhor que a picanha dele. É mais intensa no sabor e tem uma maciez muito agradável. Então, uma picanha desse animal aqui vai custar em torno de 400 reais o quilo. O contrafilé também, mais ou menos, nessa faixa de preço. E o acém dele deve ficar uns 200 reais o quilo, para o consumidor final. Rosana Carvalho, para a Rede Vida.